Vai pra você curtir a grande decisão do Botafogo em São Caetano do Sul. O árbitro Thiago Duarte Peixoto autoriza e vão correr atrás da bola Botafogo e São Caetano em busca do acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Tocida Botafoguense comparecendo em bom número no estádio Anacleto Campanelli fazendo a sua festa. Dentro de campo, Botafogo começa melhor e tem essa chance com Diego Pituca. Mais um lance do Pantera, Augusto Ramos cobra a falta e vai ter uma grande confusão na área e merita. Acabecei, mas a zaga do São Caetano afasta. Neto cobra a falta e Neneca espalma pra escanteio. Mais uma vez o Neto tentando surpreender o goleiro Botafoguense, mas o camisa 1 estava mais esperto e mandou a bola pela linha de fundo. São Caetano na pressão, mais uma falta cobrada direta e Neneca mais uma vez dá um tapinha na bola pra fora. Neneca mostrando o que seria um dos grandes nomes do Botafogo na partida que vale o acesso para a Série C. Segundo tempo agora de bola rolando. 45 minutos decisivos para o azulão e também para o tricolor. Vitinho cruza na medida para Diego Pituca, que erra o cabeceiro e manda a bola por cima. Talvez é uma das principais chances do Botafogo na partida. Cruzamento preciso do camisa 10, mas Diego Pituca não pegou bem na bola. Agora a boa jogada dele, Diego Pituca, que passa pelo marcador, cruza para trás, mas ninguém aparece para tocar para o gol. Salo defende com tranquilidade no centro da meta. Cobrança de falta de Vitinho. Após a confusão na área, a bola é cortada. Vitinho tenta sair jogando, mas acaba tendo que cometer a falta para matar o contra-ataque. E aí recebe o segundo cartão amarelo e na sequência o vermelho. Botafogo um homem a menos, ainda aos 23 minutos da etapa complementar. Começando aí o grande sufoco para a torcida botafoguense. Mais de 30 minutos intermináveis de grande pressão do São Caetano viria pela frente. E o Pantera tentando se segurar ao máximo para garantir o resultado que interessava ao clube o empate para ter assim o acesso à Série C do Campeonato Nacional. Lançamento na área do Botafogo. Ricardinho domina com o braço e não consegue finalizar. Na sequência, o Wesley acerta o travessão do Botafogo. De novo para você, o chute de Wesley que mirava o ângulo e a bola estoura no travessão. Na sequência, Bruno Recife vai ficar com a sobra e chuta por cima do gol. O Neneco já estava vencido após ali o lance que Mirita salvou na primeira tentativa. E depois o Bruno Recife mandou por cima do gol botafoguense. Mais São Caetano no ataque. Mais uma bola bem tramada por ali e Dudu salvou o Pantera. O gol que parecia certo, o volante botafoguense acompanhou o lance e salvou com o toque em cima da linha. Era de verdade a noite do Botafogo. No contra-ataque, Francis contra três jogadores do São Caetano. Ele tenta passar na base da habilidade e acaba ali tocando fraquinho para o gol. Saulo defendeu sem problemas. Neneca faz o cruzamento. Na sequência, a falta é marcada. E repare que Baratela, volante do Botafogo, começa a passar mal, cai no gramado e pede atendimento médico. A preocupação grande ali com o volante botafoguense, que saiu de campo e não voltou mais. O Botafogo ficou ali nos minutos finais da partida decisiva em São Caetano do Sul, com dois jogadores a menos. Para aumentar ainda mais a apreensão do Pantera. No cabeceio, Neneca faz a sua última grande defesa para garantir um empate fora de casa. Mais uma vez no cabeceio, que ia encobrir o goleiro do Botafogo. Mas ele saltou e impediu o gol da equipe do São Caetano. Que partiu para o ataque mais uma vez, mas nada pôde fazer. E aí, no apito final, começou a grande festa botafoguense. Final de jogo em São Caetano do Sul para a festa tricolor. Zero para o Botafogo, zero para o São Caetano. E o Pantera garantido na Série C de 2016. E aí, no apito final, o Pantera garantido na Série C de 2016. E aí, no apito final, o Pantera garantido na Série C de 2016. E aí, no apito final, o Pantera garantido na Série C de 2016. E aí, no apito final, o Pantera garantido na Série C de 2016. E aí, no apito final, o Pantera garantido na Série C de 2016. E aí, no apito final, o Pantera garantido na Série C de 2016. E aí, no apito final, o Pantera garantido na Série C de 2016. Obrigado.